Música Olha que zica aí pesado, o caminhãozinho da Itô Caminhão de reciclável ainda, nossa, que merda Deve ser piado de alguém que aí não vê ponteiro Olá, meu Deus, olá, meu Deus, mais um beijo de Deus, que é nóis Tô indo para uma cidade aí, no litoral, vamos litoral Litoral, litoral, litoral Ai, 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 foda Já volto mais um pedacinho aí, que é que tá muito vento E tá foda, velho, tá foda o barulho O vento tá foda pra caralho Vamos vir com um assunto meio louco aí Será que é assunto, cara, não Mas vamos aí Vamos dar uma aceleradinha aqui, depois a gente ir Vamos mostrar uma acelerada e depois a gente ver assuntos no próximo vídeo Perigo, ó, no vácuo, velho Mas isso não, ó, perigoso Tchau 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 Transa Oliveira Mike, Chilo, Charlie, 7º, 4º, 2º, 2º Reclamações e informações 04734736847 90 km, 95 km por hora 95, 95, 95 95 km por hora, brincadeira, hein? Ele é a plaquinha de 80 km, ele não está passando os outros Mike, Juliette, Tango, 9º, 6º, 2º, 2º Oqueque 80 km é o número Qual é o número No mundo talvez Criança mais Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí